Durante a audiência pública foi apresentado o projeto Potássio Altazes, que tem como objetivo realizar a exploração da silvinita, de onde é extraído o potássio, mineral bastante usado para fazer fertilizantes e desenvolver a agricultura. É prevista a produção de 2 milhões de toneladas por ano de concentrado de cloreto de potássio, com pureza de aproximadamente 95% na região do Rio Madeira. Uma oportunidade para o município de Altazes, para o estado do Amazonas e uma produção significativa para o Brasil na área de agrícola, porque nós importamos aproximadamente 92% do cloreto de potássio, então isso poderá fazer uma grande diferença. E dessa forma o Brasil poderá diminuir muito, acabar com a dependência externa de importação. Segundo o prefeito de Altazes, a implantação do projeto pode trazer um grande crescimento econômico para a região, vai qualificar mão de obra e deve gerar 4.700 empregos, diretos e indiretos. Para o secretário do meio ambiente, o investimento representa um novo marco na exploração de minério no estado do Amazonas. Um empreendimento de grande porte, tem os investimentos, né? E aí isso vai movimentar consideravelmente a economia. Foi apresentado como vai funcionar a empresa que vai fazer exploração do minério, os principais impactos ambientais na região e vários programas que serão implantados. Entre eles, prevenção de incêndio, melhoria dos serviços públicos e educação ambiental. Obrigado. Obrigado.